Oi pessoal, hoje vamos preparar um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro Esse bolo tem alguns segredinhos, mas é bem facinho de fazer, vocês vão ver Então, pra começar, primeiramente a gente vai colocar aqui duas xícaras de trigo As manchotonas, agora vai uma xícara de chocolate Pode ser feito com chocolatado também, mas vai dar um pouco de diferença na massa Ela pode ser que fique mais doce e ela não fica tão escura Vamos peneirar esse chocolate também E aqui também vamos pôr mais uma xícara de açúcar E uma colher de fermento Então, esses secos a gente vai pôr tudo junto aqui Então aqui vamos peneirar Essas bolinhas que ficou a gente vai descartar Aqui no modificador vamos colocar Uma xícara de óleo Uma xícara de óleo Três ovos Três ovos E o nosso segredinho pra deixar essa massa bem fofinha A gente vai colocar água fervendo Então, pra mais uma xícara de água fervendo Então, tudo isso eu vou bater no modificador Batemos tudo aqui Agora vamos incorporar esses líquidos aqui nos secos Aqui a gente vai misturar tudo Então, esse processo pode ser feito também na batedeira Pode ser feito na mão Então aqui já misturei, ó Já tá bem homogêneo Já que foi colocado o fermento aqui Peneirado junto com o trigo chocolate Com os outros ingredientes Agora eu vou colocar esse bolo aqui pra assar Então aqui a gente vai dar uma batidinha aqui na massa Pra as bolinhas de ar subir Isso aqui é uma dica boa pra qualquer bolo que vocês forem fazer E dar uma batidinha aqui Daí aquelas bolinhas de ar que tá no meio da massa Elas vão subir e vão se desmanchar Então agora eu vou pôr esse bolo pra assar Mais ou menos uns 30 minutos Dá pra fazer aquele teste do palito E aí vamos preparar a cobertura enquanto isso Então com o brigadeiro vamos usar Uma caixinha de leite condensado Vamos usar uma colher de manteiga E quatro colheres de chocolate em pó E isso aqui a gente vai cozinhar Até dar o ponto de brigadeiro pra enrolar mesmo Até desgrudar do fundo da panela O ponto de desgrudar do fundo da panela é esse, ó Quando a gente vira a panela Ele cai junto com... E fica grudadinho em fundinho só aqui E aqui eu vou adicionar meia caixinha Só meia caixinha de creme de leite Então aqui vai meia caixinha de creme de leite Agora a gente vai esperar ele dar uma esfriadinha Pra poder cobrir o bolo O nosso bolo já assou Ficou 30 minutos no forno Deu bem certinho E agora eu vou desenformar ele Pra desenformar eu gosto de desenformar ele morninho Não espero esfriar Porque aí é mais fácil Esgrudando as laterais E agora eu vou desenformar É bom não cobrir ele com a cobertura quente Porque quando tá quente ele fica mais molinho Então pode ser que escorra a cobertura Daí assim ela fica firminha e não vai escorrer E pra decorar Vamos decorar com granulado Daí assim eu gosto Pode ir todo chocolate ralado Ou granulado Aquele granulado compridinho Que é do chocolate mesmo Nosso bolo a chocolate com cobertura Vou cortar um pedacinho Pra vocês verem como fica uma massa bem macia Quentinho aí Então dá pra ver que fica uma massa bem macia E aí